Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha e a Arlequina vão ter que escapar do Thomas o Trem.ex Ai, ai, caracoles, que legal a viagem que eu tô fazendo pra praia Calma aí, oi moça, Arlequina, o que que tá acontecendo, Arlequina? Ah, meu carro estragou, o espinopurou, eu tô dando fumaça Calma, não precisa me bater, a culpa não é minha Olha só, a oficina falou que eu teria que trocar os quatro pneus e que era muito perigoso, eu não confiei em Deus nisso Ah, caraca, mas por que que, olha, se o pneu tava careca, por que que você tá fazendo viagem? Você disse que isso aí ia ficar andando pela cidade Não era careca, o meu pneu tava ainda com cabelo e errou um flat, não era pra acontecer isso Hum, se quando eu furar ainda vai ter 80 km pra você brincar então Ai, tá vazando, tá vazando, tá vazando, tá vazando, tá vazando Vai bem ali embaixo, tá vazando Não, Arleia, para com isso Você vai bater fogo no meu carro, me dá carona, por favor, eu quero ver minha mãe Cala a boca Você tá me irritando, Arlequina Nossa, seu carro já era Com esse carro tem muitas histórias, eu tinha tanta coisa que aconteceu ali Calma, deixa eu fechar a porta aqui Tá, olha só, me poupe dos detalhes, Arlequina Você tava indo pra onde, hein? Pra casa da minha mãe que fica ali pra frente Ah, achei que era pro trilho do trem Não, é, ela mora lá na verdade Ah, entendi, então Vou te levar ali e depois você se vira, tá? Ou você vai querer ajuda pra alguma coisa? Eu quero essa ajuda pra entrar no trilho do trem e procurar minha mãe Ela ficou sumida, desaparecida Você ficou sabendo do caso da maldição do trilho? Ah, não falei Eles estavam pegando mães das pessoas e amaldiçoando E botando, tipo, a alma das mães das pessoas dentro de trens amaldiçoados Não, não, que história mais maluca Cuidado pra não bater Relaxa, fica tão tranquila Ai, o que aconteceu aí, Amelie? Essa cerveira é muito ruim, Arlequina É, cadê o trilho do trem? Eu não sei Será que se você marcar, a gente vai aparecer aqui? Ah, é, o trilho é em cima, hein? Aqui, o trilho, aqui, o trilho, aqui, ó Ai, 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 a trilha do trem O trilho é pra cá, ó, Arlequina, ó Aonde? Aqui, ó Vai na espreita aqui, que perigoso Ali, ali, o trilho, o trilho, o trilho Você me jogou pra fora, aranha Perdemos a saveiro Dá pra tirar aí com uma granada Ela ficou presa Tá, agora é o seguinte, Alequina Vamos procurar a sua mãe E vamos procurar Seja lá o que tenha acontecido com ela Sim, a gente tem que Investigar pistas que tem no trilho Hum, será que a gente vai achar alguma pista nesse trilho? Cheiro de... Roupa suja? Roupa suja? Hum, cheiro de sovaco Sovaco, Alequina? Que nojinha Sovaco fedorento, muito nojinha A sua mãe, ela era feminista? Hum, ela tava num movimento diferente Tava deixando crescer Todos os cabelos do corpo Ai, meu Deus Então com certeza essa catinha é do sovaco dela Hum Ai, ai Olha só, aranha Eu não tô encontrando nada Eu acho que era melhor a gente achar um lugar pra ficar seguros Um acampamento, né? Isso, um acampamento Pra gente poder ficar de boinha E se a gente quer, pra gente conseguir saquear ainda Não, 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 pera aí Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like? E nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Vamos ficar aqui então, ó Aqui tem uma fábrica, ó A gente pode... Vamos ficar no meio do trem aqui No meio do trilho aqui, ó Não dá nada não Aqui, ó Nesse lugar aqui, ó Onde eu tô aqui Vamos montar uma fogueira e ficar por aqui Então, olha aqui, é pra passar a noite? Sim, com certeza Já vou montando aqui, ó Porque eu tenho aqui guardado na minha mão Monta aí, monta aí Monta aí, direitos iguais Mulheres trabalham Arlequina, tá chovendo Arlequina, tá chovendo Ela tem a tenda E a gente não entrou dentro, Aranha Ah, que droga Essa porcaria de tenda Olha só, a gente não encontrou Arlequina Vai ficar brincando com a mãe dos outros? Vai levar a bazuca Toma mais o trem Ai, olha aqui Melhor a gente fugir dele Fugir Se esconde aqui, se esconde Ele tá lá, ó Ele tá lá Olha o zonhão dele Olha o zonhão dele Você tá vendo? Ele tá muito vaiudo, Aranha Vamos fazer uma coisa aqui Que vai dar muito boa pra gente Quer ver, ó Ele desapareceu Tá vendo ele lá, Aranha? Olha lá Tá vendo ele? Ele tá voando Ai, meu Deus Corre Cadê você, Arlequina? Ele tá aqui Ele tá voando Ele tá voando sobre a gente Cuidado, Arlequina Ai, Aranha Tá ali, tá ali Tá ali Tá ali Que, que, que Ah, Aranha Cuidado É melhor a gente correr Ai, eu vou pebrar bem longe daqui Sai daqui, Asimeração Toma Meu Deus, ele é muito poderoso Meu Deus Ah Aranha, ele tá fazendo pular Igual um pula, pula Isso tá parecendo o avatar O caminho d'água Só que com Só que com o CGI O CGI da mulher Toma Droga Aqui, aqui, aqui Nossa, eu não consegui Você tá uma bala nele Cadê ele? É um pula, é um pula, é um pula Ele é muito poderoso ali Ele tava aqui, tava aqui Olha ele lá, tá vendo Nossa Tá vendo, tá vendo, tá vendo Ele tá me amaldiçando aqui Ai A gente vai ter que libertar a alma da sua mãe Desse trem maldito, Arlequina Cadê, 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 cadê Cadê eu? Cadê eu? Ai, caramba Eu tô super preocupado Pessoal, deixe seu joinha Cadê, 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 cadê Cadê o trem, cadê o trem? Ele tava por aqui Não tinha uma vez Ali Toma essa Seu salofreiro Toma 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 Devolta a minha mãe Devolta a gorda da mão dela Quer dizer, devolta a mãe dela Eu acho que minha mãe tá ali no meio, Aranha Calma, calma, calma Ai Ele ficou preto, ele ficou preto Boa Devoltamos ele Incineramos ele Yes Vamos ver que minha mãe tá ali Nossa, ficou até de dia A minha mãe A minha mãe A minha mãe Oi, tia Kelly Quanto tempo Você foi amaldiçoada? Ai Eu tinha sido amaldiçoada E ele roubou a minha alma E eu estava voando pra lá e pra cá Doida para acabar com a vida de vocês E eu não consegui E ainda bem Graças a Deus você me liberou Você é um garoto muito bom Minha aranha Pode te contar uma coisa Pode te contar uma coisa O que? Fala, fala, fala Essa não é minha mãe Não? É a tua madrasta? Meu Deus! Essa não é minha mãe? Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Até a próxima brincadeira Com o Homem-Aranha e seus amigos Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto